Sou feliz ao saber que me amas E no meu coração Tu estás Não existe um momento melhor, ó Senhor Do que a vida que me satisfaz Como posso deixar de amar-te, Senhor Se és tudo que eu tenho aqui És a paz que invade a minha alma És o amigo sem igual És pra mim o consolo profundo Senhor, és o meu eterno fanal Tenho paz quando em oração Posso ver tua face de luz Teu Espírito Santo me envolve, ó Senhor Ao lembrar-me do sangue na cruz Como posso deixar de amar-te, Senhor Se és tudo que eu tenho aqui És a paz que invade a minha alma És o amigo sem igual És pra mim o consolo profundo Senhor, és o meu eterno fanal És pra mim o consolo profundo Senhor, és o meu eterno fanal Eu não me lembrar-te, Senhor, és o meu eterno fanal Amém, eu não me lembro Obrigado.